A pergunta da Paloma é sobre um dinheiro que ela recebeu, um valor de 15 mil reais, decorrente de um processo que durou 15 anos. Ela quer saber se ela tem que declarar isso, esse recebimento no imposto de renda. Paloma, se além desse valor você recebeu outro, se está obrigado a entregar a declaração, se esses valores forem recebidos a título de salário, você deve preencher a ficha rendimento recebido acumuladamente, informar o número de meses que corresponde a esse rendimento e se tiver também o valor, se tiver também o imposto de renda na fonte, informar esses valores também.